Bom, como o tema é o poder da mente, a gente tem que começar definindo mente, né? E isso é uma coisa muito complexa. Vocês sabem que até hoje não existe, entre os cientistas, uma definição de mente. Não existe um consenso da definição de mente. E existe, assim, uma certa mistura entre mente e consciência. E eu vou tentar explicar mais ou menos como eu vejo isso. Como os filósofos e a ciência não têm uma definição de mente, a gente vai buscar na literatura espírita que existe uma definição que é dada por Emmanuel. Ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, essa definição do Emmanuel é muito significativa para mim. Porque o que é o espelho da vida em toda parte? Bom, vida é outra coisa que a ciência não define. Olha que interessante. E isso é uma coisa mais ou menos fácil de entender. Porque, como a ciência, ela segue o paradigma materialista, todo e qualquer elemento a ser estudado que não seja material, ele não cabe para uma definição materialista. Então, quando você vai definir, por exemplo, vida, que a vida não é material, eles têm dificuldade. Então, o que a biologia consegue fazer? Ela consegue definir aproximadamente o que é o processo da vida, ou seja, um ser vivo. Existem algumas classificações para você definir se alguma coisa é viva ou não. E, mesmo assim, ela tem algumas dificuldades. Isso porque vida não é material. Vida é o princípio inteligente. A vida é aquilo que existe como organizador da matéria. Em ciência, na física, existe um conceito de entropia, que diz o seguinte, que um sistema entrópico é um sistema caótico. A entropia é o grau de desordem de um sistema. E a matéria é entrópica, ou seja, ela tende à desordem, ela tende ao caos. E, quando ela se organiza, é porque existe alguma coisa anentrópica. Existe algum fator que a organiza. Este fator é uma inteligência. É algo que é organizado, que tem lógica, que tem racionalidade. Então, a doutora Lynn Magulis, que é uma bióloga já desencarnada, escreveu um livro fantástico chamado O que é a vida? Em determinado ponto do livro, ela fala assim que vida são ilhas de ordem num oceano de caos. Então, o oceano de caos é a matéria. E as ilhas de ordem são os princípios inteligentes. São a vida. Então, se eu for seguir o próprio conceito, que não existe um conceito de vida, mas as próprias especulações e as discussões sobre o que seria a vida, eu vou chegar à conclusão que a vida, o que me aproxima mais do conceito de vida é a inteligência. E aí, a gente vai falar do princípio inteligente individualizado, que é o espírito ou alma. Tem um parênteses para a gente fazer aí. A alma, segundo a definição do livro dos espíritos, é o espírito encarnado. Mas, se vocês forem prestar bem atenção, o próprio Kardec não gostou muito dessa resposta dos espíritos. Por quê? Porque Kardec era um cientista. E, para a ciência, cada coisa deve designar, deve ser designada por um só nome, e cada nome deve designar uma só coisa. Então, quando a gente fala espírito, a gente está se referindo ao princípio inteligente individualizado só, ou ao espírito inteligente individualizado mais o seu perespírito, no desencarnado. E, quando a gente está falando alma no encarnado, a gente está falando só do princípio inteligente individualizado que está encarnado, ou a gente está incluindo o perespírito aí também. Então, como isso ficou em aberto, o Kardec passou a fazer observações, observações, rodapé, quando ele citava essas palavras, quando ele usava esse conceito, pisarado pelos espíritos, ele sempre fazia uma observação para dizer exatamente o que ele estava querendo, a que ele estava se referindo naquele momento. Então, muito bem. O princípio inteligente individualizado, que é a nossa essência, é a nossa individualidade. O próprio nome está dizendo, princípio inteligente individualizado. na trindade universal, que foi descrita pelos espíritos para Kardec, no livro dos espíritos, você tem lá que existem três naturezas de coisas. Deus, que é a causa primária e origem de tudo, princípio inteligente e fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é matéria, e o princípio inteligente é princípio inteligente. Esse princípio inteligente criado por ignorante em um determinado momento da sua evolução, essa quantidade de princípio inteligente vai se individualizar. E aí você vai ter uma alma ou um espírito, que nós vamos chamar agora de princípio inteligente individualizado. Esse princípio inteligente individualizado é quem organiza a matéria. É ele que se manifesta como o ser vivo. Ele que organiza a formação de um ser vivo. E ele continua existindo depois que esse ser vivo se desorganiza. Portanto, ele é vida. Então, quando Emmanuel fala que a mente é o espelho da vida, se a gente levar em consideração esse conceito que eu coloquei, que vida é a nossa individualidade, então o que seria a mente? Então vamos imaginar o seguinte, que o seu corpo é a sua alma, como se você fosse o princípio inteligente individualizado. E aí você quer observar uma parte de você que está precisando de um cuidado. Então vamos supor que você vai pentear o seu cabelo. E aí você vai precisar de um espelho para olhar o seu cabelo. Você vai pegar um espelho pequeno que caiba na sua mão e você vai colocar ele de frente para os seus olhos e você vai ajustar o ângulo do espelho para que você consiga ver o seu cabelo. E aí você pode pentear o cabelo. O Emmanuel está falando que a mente é o espelho da vida. Ou seja, a mente é a parte de você que está sendo refletida naquele instante. É a parte da sua individualidade que neste momento está sendo burilada. Neste momento que eu digo, é nesta encarnação. Porque eu não sou o décio, eu estou o décio. O décio é uma fração da minha individualidade. Da minha individualidade. Eu tenho muito mais características, tenho mais virtudes e mais defeitos do que o décio está apresentando neste momento. Mas o décio é o que está aparecendo no espelho neste instante. Então, a cada encarnação, eu ajusto o espelho em um determinado ângulo, a uma determinada distância, produzindo um determinado foco sobre uma parte da minha individualidade que eu vou trabalhar nesta encarnação, que eu vou burilar nessa encarnação. Obviamente que a gente sempre vai focar em cima de algo que precisa evoluir. E se algo precisa evoluir, é algo que está em desacordo, é algo que está em dificuldades, é algo que ainda está em potência, mas não se realizou. Então, a cada encarnação, eu vou ajustar o meu espelho em um determinado ângulo, focando em determinada parte da minha individualidade. Portanto, a mente seria a fração expressa do eu nesse instante. O eu, princípio inteligente e individualizado. Então, o meu espírito, que é mais do que o décio, tem mais características do que o décio, nesse instante, ele está se manifestando, formando esta personalidade, que é o décio, a partir do ângulo de foco e distância que a mente está instalada. é óbvio que isso tem a ver com o nosso cérebro. No nosso livro Cérebro Triúno a Serviço do Espírito, eu, a doutora Irvê Neu Sérgio Lopes, tivemos a oportunidade de conversar sobre esse assunto, discutir esse assunto, e eu tive a chance de escrever um capítulo, falando sobre esse ponto de vista, partindo do pensamento do Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, levando essa discussão do capítulo, desdobrando isso à luz da ciência, para chegar a essa conclusão. Então, a mente é aquilo que, é aquela parte de mim, da minha alma, que está, neste momento, conseguindo se expressar, que está, neste momento, interagindo com o ambiente, com o todo, com o mundo. Então, essa é a mente. E o que seria a consciência? Eu uso a palavra consciência segundo a definição etimológica da palavra, ou seja, com ciência. Conhecido, que sabe, que conhece, que tem ciência. Então, a consciência é aquilo que nós já aprendemos. São aquelas leis divinas que nós já entendemos, que nós já conhecemos. É aquela parte que já é, que já faz parte do nosso sistema racional. Então, eu teria a minha consciência expressa, que faz parte da minha mente, e eu teria a consciência, o meu subconsciente, que eu usaria como exemplo, como se fosse assim, a margem do espelho, é algo que eu realmente não estou vendo, mas que eu posso inferir, porque eu estou olhando uma parte do meu rosto que está aparecendo no espelho, aquela margenzinha que eu não estou vendo, eu posso completar, eu posso imaginar. Esse é o subconsciente. E o inconsciente, que seria aquela parte que não tem o acesso, que eu não consigo abordar. Então, a consciência, dentro dessa minha perspectiva, olhando o que é consciente, ela seria o tamanho do espelho. Então, a mente é o espelho que está refletindo uma parte do meu eu. E a consciência é o tamanho do espelho. Quanto mais consciência eu tiver, e eu vou aumentando o meu nível de consciência com o aprendizado, com a evolução, com as minhas experiências com a matéria, as minhas experiências reencarnatórias, o que vai acabar acontecendo é que o espelho vai ficando cada vez maior. Ele vai ganhando cada vez mais dimensão. E as minhas expressões do eu, as mentes que eu vou formar nas minhas encarnações, elas vão ser cada vez uma porcentagem maior de mim mesmo, uma porcentagem maior do meu eu. Eu vou cada vez estar mais completo em cada encarnação. Então, vamos fazer uma imagem, Jesus. Como é que era a mente de Jesus? Olha a pretensão. Nós estamos imaginando. Para mim, o espelho que Jesus utilizou para construir a mente dele era um espelho de 360 graus com o espelho em cima e embaixo. Ou seja, ele tinha a consciência completa. Então, ele era um onisciente, é um onisciente. Portanto, aquele espelho, a fração expressa do eu é 100%. Porque ele é um espírito que tem uma consciência plena. um espírito que atingiu a evolução crística. Enquanto nós, a cada encarnação, nós vamos aumentando um pouquinho o tamanho do espelho. Mas, a cada encarnação também, nós vamos posicionando esse espelho de uma maneira ou de outra para que a gente consiga desenvolver partes específicas do nosso eu. Então, eu posso estar resolvendo um problema, uma dificuldade agora nessa encarnação, mas eu tenho uma ou outras na fila. se eu conseguir resolver nessa encarnação essa dificuldade, na próxima, eu trago um outro ângulo, um outro aspecto de mim mesmo para que eu consiga evoluir. Então, essa seria a visão de mente. E, como é que isso se relaciona com o nosso corpo? Então, a relação mente-corpo. Então, obviamente, que a gente tem essa noção muito clara para a gente de que o nosso corpo é uma consequência daquilo que vem da nossa alma. e entre o corpo biológico, o corpo físico e a alma, a gente tem o perespírito. E entre o perespírito e o corpo físico, a gente tem o duplo etérico ou corpo vital. Então, vejam bem, existe uma relação, mas normalmente quando a gente pensa, a gente pensa assim, como a alma, ou o princípio inteligente individualizado, é quem ordena a matéria e perespírito e corpo físico são matéria, então, obviamente, que ele é soberano sobre a matéria. E é. É verdade isso. Mas o que a gente se esquece muitas vezes é uma coisa que o André Luiz chama a atenção no mundo maior, que quando encarnados, nada é 100% espiritual e nada é 100% físico. Ou seja, eu estou encarnado, o meu princípio inteligente individualizado está presente, a minha mente, que é a fração expressa do meu princípio inteligente individualizado, está desenvolvida e manifesta. E eu tenho um corpo biológico, tá certo? Obviamente, que esse meu corpo biológico é o resultado, né, é uma resultante de vários vetores. O vetor que vem do meu passado, das minhas experiências anteriores, que estavam registradas no meu perespírito, o vetor relacionado aos aspectos sociais e culturais de onde eu nasci, o vetor que vem dos aspectos genéticos e biológicos, né, que vão trazer probabilidades, possibilidades e dificuldades, né, habilidades e desabilidades no meu corpo biológico, e tem também os aspectos cosmológicos, o Emmanuel chama a atenção disso também, tá certo? Então, essa resultante é a minha personalidade atual. A cada encarnação, eu vou ter uma resultante diferente, porque vão variar. A própria experiência espiritual minha, o meu passado, vai variar, porque quando eu desencarnar, Décio, tudo que o Décio viveu, vai voltar, vai passar a fazer parte da minha individualidade, do meu todo, pra, na próxima encarnação, eu formar, eu botar o meu espelho num outro ângulo, estabelecer uma outra personalidade com os vetores que vão ser gerados no ambiente onde eu nascer, as pessoas que eu vou encontrar, a cultura e a genética que eu vou experimentar, tá certo? De qualquer maneira, existe uma relação de volta, como o André nos avisou. Então, não é só o espírito que manda no corpo, mas a experiência corporal impressiona o espírito, senão não teria sentido a gente estar encarnado, não teria sentido a gente fazer as nossas experiências materiais, porque a matéria, a experiência na matéria, ela impressiona os nossos sentidos, os nossos sentidos são colocados no nosso cérebro como um leque de possibilidades e o nosso princípio inteligente vai eleger nesse leque de possibilidades o que a gente considera a realidade. Isso tem a ver com a física quântica, com o colapso quântico. Muito bem, essa experiência que vem do corpo impressiona o meu espírito e o meu espírito vai lidar com essas experiências do corpo de acordo com as possibilidades que ele tem nesse instante. E essa relação corpo-espírito que é uma relação de ida e volta apesar de ser o espírito ou determinante o corpo também influencia o espírito. É de se esperar isso, mas é uma coisa que normalmente nós não pensamos. Então, se eu sinto dor, se eu sinto fome, se as minhas experiências físicas elas vão impressionar o meu espírito e o meu espírito vai tirar um resultado dessa experiência, ele vai tirar uma conclusão, ele vai experimentando aquilo, ele vai gerar uma percepção que vai dizer para ele isso eu quero, isso eu não quero, isso é bom, isso é ruim, isso trouxe consequências adequadas, isso não trouxe. E aí é que é a necessidade dos nossos ciclos encarnatórios nessa faixa evolutiva que nós nos encontramos. Por que a gente precisa desses ciclos encarnatórios? Para viver a experiência física grosseira que ela amplifica as percepções do espírito. Elas impactam o espírito de uma maneira muito poderosa, muito mais poderosa do que na matéria etérica, na matéria fluídica. Então essa relação mente-corpo é uma relação pedagógica, uma relação de aprendizado e ela é fundamental para nós. Quando nós ultrapassarmos determinado limite de consciência, quando o nosso espelho já estiver grande o suficiente, a gente não precisa mais da encarnação. Voltando a Jesus, Jesus precisava encarnar? Claro que não. ele era um ser de onisciência, era um ser de consciência completa, conhecia todas as leis, pelo menos a gente imagina isso. E aí, o que acontece? Por que ele encarnou? Porque ele tinha uma tarefa, e tinha uma tarefa para realizar. É a mesma coisa um trabalhador que, um mergulhador que vai mergulhar tantos metros de profundidade para consertar uma peça de uma operadora de petróleo que está no fundo do mar. Ele vai para um ambiente absolutamente inóspito para ele, inadequado para ele, ele vai usar uma série de tecnologias para poder se adaptar e continuar ativo naquele ambiente para ele poder fazer aquela tarefa. É mais ou menos o que Jesus fez. Ele desceu nas profundezas da matéria para nos exemplificar o amor incondicional. esperando que nós aprendêssemos com o exemplo dele. E eu acho que nós aprendemos muita coisa. Faz mais de dois mil anos, nós ainda estamos num processo, mas se a gente pensar em termos de eternidade, dois mil anos não é nada. São dois segundos. Então, nós estamos nesse processo. E nós estamos dentro desse processo para priorizar quem? O que é que vai acontecer quando a gente atingir um estado crístico como Jesus? nós vamos ficar independentes da matéria. Nós vamos chegar ao ponto de não precisar da matéria. Vamos continuar indivíduos. Vamos continuar princípios inteligentes individualizados, mas não circunscritos pelo perespírito como matéria, mas circunscritos por um campo informacional que é o corpo mental, segundo as orientações e as explicações do André Luiz. Então, nós não vamos perder a nossa individualidade quando nós atingirmos os ambientes crísticos. Continuaremos como espíritos individualizados, só que sem matéria, porque não vai haver matéria no mundo onde nós estaremos. Quando Jesus, que habita esses mundos, desceu para encarnar, ele foi vindo camada por camada, imagino eu, e aglomerando matéria ao redor do seu corpo mental e formando um perespírito o suficiente para que ele pudesse reencarnar e interagir conosco aqui no plano físico. Então, essa relação mente-corpo, ela é importante a gente entender que a experiência física nos impressiona porque somos seres em evolução. A partir do momento que nós não precisarmos mais disso, nós não vamos mais encarnar. Mas isso me traz um questionamento que é o seguinte, eu estou aqui encarnado, eu estou experimentando a vida na matéria grosseira, na matéria na luz coagulada, na dimensão da luz coagulada, eu estou aqui sentindo dor, eu estou aqui sentindo fome, que é uma experiência desagradável, é uma experiência dolorosa. Apesar da gente ter medo da morte, o nosso mundo não é aqui, o nosso mundo real, a nossa existência natural, não é nessa dimensão grosseira física, mas nós precisamos dela, nesse momento, desses ciclos. estudos, tá? Então, eu estou passando por essa experiência dolorosa com o objetivo de aprendizado, um objetivo pedagógico, como eu já disse. Tá, mas mas, e aí? Enquanto eu estou aqui, o que que eu vou, o que que vai ocupar a minha atenção? Basicamente, vai ocupar a minha atenção a minha necessidade de continuar vivo. E isso tem a ver com toda a evolução biológica da vida no planeta Terra, tem a ver com instintos, tem a ver com mecanismos celulares, de automatismos celulares, tem a ver com uma série de programações biológicas que vem desde os primeiros arranjos moleculares, quando deitou sobre o o o mar no planeta Terra em já pronto geográficamente, geologicamente, deitou a mônada que foi dar origem às primeiras formas de vida aqui no planeta, como explica o Emmanuel em A Caminho da Luz. Então, o que que acontece? Essas experiências, não é, geraram nas formas de vida do planeta essa necessidade premente de continuar vivo. É um instinto de preservação que é observado em qualquer ser vivo, até uma célula, uma uma célula primitiva que vai lá se aproximando para fagocitar uma partícula de alimento, se ela percebe que aquela partícula é nociva, é tóxica, ela se afasta daquela partícula. Uma ameba, quando ela se aproxima para fazer a fagocitose, para comer uma partícula de alimento, se ela percebe que aquilo é tóxico, ela se afasta. Isso já faz parte do seu sistema de preservação da vida. Então, isso também acontece com os animais mais complexos, isso acontece com todos os animais que a gente conhece no planeta, inclusive nós. Porque, apesar de nós sermos espíritos dominais, nós habitamos corpos animais. Os nossos corpos biológicos, eles seguem as mesmas regras de todos os outros corpos, de todas as outras formas de vida do planeta. a nossa biologia, a nossa bioquímica, a nossa biofísica, a nossa fisiologia é toda baseada nas mesmas leis e nos mesmos princípios, que são os princípios estabelecidos no planeta, pelos organizadores e os construtores, os arquitetos e engenheiros do planeta, que construíram esse ambiente junto com Jesus. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou ter, antes de mais nada, essa necessidade de permanecer vivo. E, enquanto a minha vida me oferecer dificuldades para sobreviver, o propósito da minha existência terrena é continuar vivo. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Quando eu estou aqui e eu estou passando fome, a minha luta, o meu propósito é me alimentar para continuar vivo. se eu estou passando sede, o meu propósito é buscar água. Nada vem antes disso. Eu vou correr atrás para continuar vivo. Depois, a gente passa para uma outra hierarquia. Se eu tenho alimento, se eu tenho água, se eu tenho abrigo, eu passo para um segundo degrau dessa hierarquia, que é permanecer, é perpetuar a minha espécie. até porque isso também tem a ver com a permanência da vida, da minha vida, porque se eu desencarno e a minha espécie entra em extinção, como é que eu vou reencarnar? Acaba. Eu não consigo mais reencarnar. O meu processo evolutivo no planeta vai ser interrompido, como foi interrompido em várias das espécies que entraram em extinção aqui no planeta. Está certo? O segundo degrau desse processo de autopreservação é a reprodução. E a gente mantém isso até hoje. Mas, de repente, o que acontece? Acontece que nós estamos num planeta civilizado, pelo menos teoricamente, um planeta em que as pessoas se respeitam e um planeta em que as pessoas se auxiliam. é claro que eu não estou sendo ingênuo, mas a gente tem que parar para pensar. Os governos têm essa característica de cuidar de todos, mesmo que nem sempre os governantes pensem assim, mas os governos existem para isso. Então, o que acontece? De uma maneira ou de outra, os recursos que são disponibilizados, eles, pela sociedade como um todo, eles vão acabar auxiliando os menos favorecidos. E aí, o que a gente vai observar é que nas grandes cidades, nas civilizações mais avançadas do planeta, as pessoas não lutam mais pelo alimento, elas têm isso garantido. Não lutam mais pela água, elas têm isso garantido. Não lutam mais pelo abrigo, elas têm isso garantido. De uma maneira ou de outra, isso é oferecido a elas. E, se a gente for pensar na parte mais privilegiada desses grupos sociais, a gente vai pensar em pessoas que têm isso e muito mais. Em uma psicografia do doutor Bezerra de Menezes recebida na AMI de Minas Gerais, ele dizia que nós não estávamos mais atrás do pão, nós não estávamos mais nem atrás da manteiga, nós estávamos atrás da geleia, dos sabores de geleia. Então, eu tenho uma casa, mas a minha casa me abriga, abriga a minha família, mas eu quero uma casa confortável. Não estou falando que isso é errado, tá, gente? Estou só mostrando aonde nós estamos. Porque a gente fala assim, ah, eu preciso de um carro novo. Você não precisa nem de carro. Quanto mais de um carro novo. Eu quero, eu preciso de um carro automático. Você não precisa nem de carro. O carro que você tem te atende, mas se você quer, você não precisa, você quer. A gente tem o alimento, mas a gente não tem só o alimento, a gente quer comer aqueles alimentos que são mais saborosos, que a gente gosta mais. Então, a gente está atrás da geleia. só que aí acontece uma coisa interessante, porque durante muito tempo na nossa evolução, a gente lutou pela sobrevivência e o propósito da nossa vida era a sobrevivência. Só que agora nós não precisamos mais lutar para sobreviver, nós temos garantidas as nossas necessidades. E, para algumas, para algumas camadas da sociedade, as necessidades básicas são atendidas, as nossas necessidades de conforto extra são atendidas e a gente passa ao supérfluo, ao supérfluo. A gente passa a chamar de necessidade coisas que estão muito longe de serem uma necessidade. E é nessa hora que a gente começa a buscar a felicidade em aspectos materiais da nossa vida. é nessa hora que eu começo a achar que eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa maior, eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro melhor, eu só vou ser feliz quando eu tiver tanto de dinheiro no banco. E aí eu passo a lutar para conquistar essas coisas. O meu propósito não é mais sobreviver, o meu propósito não é mais ganhar o pão, o meu propósito agora é ganhar a geleia. E eu passo a minha vida trabalhando e trabalhando e trabalhando e depositando as minhas energias e o meu tempo para angariar recursos materiais. E eu coloco em segundo plano os meus recursos espirituais. E a minha mente está ocupada o tempo todo com esse trabalho de acumular bens materiais. E cada vez que eu conquisto um desses bens, eu comprei a casa maior, eu fico alegre e eu acho que eu estou feliz, mas eu não estou, eu estou só alegre. A alegria é fungaz, ela passa. E aí, a hora que eu me acostumo com a casa nova, eu começo a pensar, puxa, eu já não estou mais tão alegre, eu não me sinto mais tão completo. Será que eu preciso de uma casa maior? Entende? Aí eu vou buscar a casa maior. Aí eu compro uma casa maior, me sinto alegre por um período menor de tempo do que eu fiquei quando eu conquistei a minha primeira casa. Aí eu acho que eu preciso de uma maior ainda. E assim vai. aí tem dois caminhos. Ou aquela pessoa que continua fazendo isso a vida inteira e ela não se preocupa com nada além de ganhar e acumular recursos materiais. E cada vez ela precisa de mais recursos materiais porque aquilo passa a satisfazer ela cada vez por menos tempo. Cada vez é mais rápido o tempo que ela fica satisfeita com aquilo que ela conquistou. Ou aquelas pessoas que em um determinado momento percebem que aquilo lá não vai trazer nada para elas. É aquela pessoa que ela já percebeu que não adianta trocar de carro não adianta trocar de casa não adianta fazer nada não adianta ganhar mais dinheiro do que ela já tem ela não consegue ser feliz. E aquela alegria que ela conquistava a cada que ela tinha a cada conquista foi ficando cada vez menor. E tem ainda uma parcela da população que está numa situação mais difícil ainda que aqueles que já nasceram em um ambiente em que eles têm tudo que eles precisam mais o conforto mais o supérfluo. E essas almas que são almas que são mais recentemente encarnadas são almas que já têm a percepção de que a matéria não é a resposta para a conquista da felicidade. E aí o que é o propósito da vida para essas pessoas? Qual que é o propósito da vida para essas pessoas? Qual que é o motivo o sentido de estar vivo para essas pessoas? Essa mesma sociedade que deu o abrigo que deu a comida que deu a possibilidade do conforto que deu a possibilidade do supérfluo essa mesma sociedade ela tirou o espírito ela tirou de nós a espiritualidade de nós que eu digo como sociedade então aquela alma que não encontrou a felicidade na matéria e nenhuma delas encontra mas aquela que já concluiu que ela não vai encontrar a felicidade na matéria essa alma ela não encontra o caminho da espiritualidade para dar propósito e sentido para a vida dela porque o que que a espiritualidade nos dá? Independente da religião a espiritualidade nos dá a transcendência ela nos dá a noção de que isso é um ciclo de que as coisas continuam depois da janela da morte ela nos traz a sensação e a certeza muitas vezes dependendo do seu nível de convicção que a gente chama de fé ela te diz muitas vezes que você precisa conquistar coisas com o seu coração e não coisas para guardar no banco ou coisas materiais que vão se desgastar que podem ser roubadas então essa espiritualidade que transcende ela dá um propósito muito maior muito mais significativo e aí esse indivíduo vai encontrar a felicidade dele em coisas que o outro nem vê então por exemplo você sai de manhã hoje aqui em Campo Grande fez um sol maravilhoso eu saí de manhã eu peguei meu carro para ir trabalhar aí eu peguei a avenida Afonso Pena que é a avenida principal aqui da cidade e os IPs rosa estavam todos floridos e eu tive que parar o meu carro para olhar aquilo e eu tive um momento de felicidade eu agradeci a Deus porque eu estava vivo encarnado e aqui em Campo Grande nesse dia de sol com os IPs rosas floridos imaginando imagina quando forem os roxos aí eu finalmente decidi continuar parei no farol em frente ao shopping e passo um tucano voando na frente do meu carro e eu olhei aquele aquele bicho voando com aquele bico enorme colorido e pensei que sorte eu tenho eu achei um tucano hoje aqui um tucano passou voando na frente do meu carro para mim que sou paulista isso é um acontecimento só via tucano no zoológico e aí eu cheguei lá no meu trabalho e agradeci porque eu tenho um trabalho e aí eu cheguei lá e encontrei as pessoas que trabalham comigo que me cumprimentaram que foram gentis comigo e assim vai indo eu vou degustando a vida porque eu tenho o conforto eu tenho o supérfluo e o que me move nesse momento eu preciso de mais supérfluo não eu preciso de mais conforto é impossível estou no limite do meu conforto eu não preciso de mais então o que eu preciso eu preciso ter um motivo para estar vivo o motivo para estar vivo é agradecer que eu estou aprendendo que eu estou me aperfeiçoando que eu estou evoluindo e que eu consigo ser útil para alguém eu consigo ser útil para os meus pacientes eu consigo ser útil para as pessoas que trabalham na minha equipe nós somos uma equipe cada um de nós tem uma tarefa e que a minha tarefa ajuda a minha equipe entende? não a minha porque a equipe é minha a minha porque eu faço parte dela e aí eu consigo transcender por quê? porque eu tenho espiritualidade eu consigo transcender eu percebo que um dia a casa que eu moro não vai mais ser útil para mim um dia o carro que eu dirijo não vou mais precisar dirigir e não preciso nem morrer para isso é só eu ficar semir o suficiente para não enxergar direito para não ter coordenação motora direito e vou ter que pedir para alguém me levar ou vou ter que pegar um transporte um Uber um ônibus sei lá o que entende? então o que dá sentido para a vida é a espiritualidade e ela foi roubada dessa geração que está encarnando nesse planeta Terra e aí o que que acontece? as vicissitudes de estar encarnado as dores que a matéria provoca elas ficam insuportáveis e como disse Vitor Frankl para o ser humano quando existe um porquê ele aceita qualquer como toda e qualquer dificuldade é superável aceitável desde que eu saiba o propósito daqui desde que eu saiba para quê por quê eu estou passando por aqui Vitor Frankl para quem não sabe é aquele psicólogo que viveu dentro de um campo de concentração nazista no holocausto e quando ele saiu ele criou a logoterapia e o que que manteve ele vivo dentro do campo de concentração a espiritualidade o propósito ele tinha um propósito ele tinha um sentido e isso é o que está faltando hoje na nossa sociedade porque quando eu não tenho propósito quando eu não tenho um porquê nenhum como é suportável e aí você pega um jovem um espírito encarnado altamente sensível cuja espiritualidade foi amputada dele pela sociedade pelo mundo acadêmico pelo cientificismo materialista e ele não tem porquê lutar ele não precisa de mais nada material e aí a vida dele vira um vazio insuportável e ele prefere tirar a vida dele não porque ele quer morrer porque ele não quer existir porque aquilo não tem sentido pra ele e se ele não tem transcendência se ele não tem nenhuma perspectiva de olhar o além não faz nenhum sentido ele continuar sofrendo e qualquer sofrimento é insuportável e aí nós estamos vivendo essa epidemia de suicídios porque as pessoas estão sem porquê elas estão sem sentido sem propósito e quem pode dar isso a elas é a espiritualidade é a fé e eu acho eu sou suspeito pra falar mas eu acho que o espiritismo é o veículo ideal pra isso por quê? porque o espiritismo nos leva a Deus pelo caminho da razão da lógica ele não abre mão da ciência ele usa a ciência para nos levar à presença do mestre Jesus e a divulgação dessas ideias mesmo que não sejam com a bandeira do espiritismo eu sou professor universitário eu dou aula em pós-graduação eu cansei de fazer palestras espíritas com uma linguagem científica eu não preciso divulgar o espiritismo eu preciso divulgar as ideias do espiritismo eu não preciso angariar espíritas eu preciso angariar espíritos espíritos que encontrem a sua espiritualidade que encontrem o sentido para as suas vidas que encontrem um porquê e isso nós temos a faca e o queijo na mão e é por isso que nesse setembro amarelo nós precisamos nos lembrar nós espíritas que nós temos muito a a dar para essa geração que está perdida no vazio que está perdida no nada que está na encruzilhada não não preciso de matéria mas não existe espírito ilumina o caminho existe sim e eu não estou falando de misticismo eu estou falando de ciência existe siga esse caminho experimente experimente a caridade experimente a convivência com os mais necessitados e você vai se curar eu faço parte sou um incentivador de uma ONG chamada fraternidade sem fronteiras quem vai para lá eles fazem caravanas para levar os que assistem aos assistidos e o que a gente percebe é que os assistidos são os da civilização que vão lá para Moçambique para ver aquela população que não tem nem água para beber nem comida para comer nem casa para dormir e que estão felizes estão cantando estão dançando quando eles encontram alguém que lhes dê um copo de água limpa que lhes dê uma cama limpa para dormir com um teto em cima que lhes dê um prato de comida e quando nós chegamos lá nós percebemos que os miseráveis somos nós e não eles eles não têm a matéria que é descartável não faz nem parte do nosso mundo é algo que nós estamos usando temporariamente momentaneamente mas eles têm a alma feliz a alma limpa e nós não e quando nós chegamos lá nós percebemos que os assistidos somos nós os miseráveis da alma que não tem mais a fé dentro do seu coração que não conseguem enxergar o transcendente não conseguem enxergar o que vai além da matéria né essa miopia essa miopia do civilizado moderno então é a hora de nós terminarmos este ciclo materialista e começarmos um novo paradigma que tem sido chamado na ciência não de paradigma espiritualista tem sido chamado de paradigma pós materialista né pra não se criar os anticorpos da palavra espírito espiritual que está muito ligada a religião religião são grupos de pessoas grupos sociais eles professam a espiritualidade mas nem sempre de maneira eficaz mas ser ser espiritualizado sim é sempre eficaz e é assim que nós devemos usar os nossos conhecimentos dentro da doutrina espírita para demonstrar através do exemplo e para auxiliar através do do amparo aqueles que estão encontrando esse vazio nas suas almas as pessoas quando elas se matam elas não se matam porque elas querem elas se matam porque elas não têm opção nós devemos oferecer uma opção jogar a boia para aquele que está se afogando auxiliá-lo dar uma esperança mostrar um caminho e nós temos muitos recursos para isso dentro do espiritismo muito bem gente eu acho que é isso é o que eu tinha para trazer para vocês eu espero que tenha sido útil né Amém.